Música Hernandes, o que aconteceu na tua vida? Como é que você chegou a igreja? Como é que estava? E como é que está agora? Bom, é o seguinte... Resume pra mim, tá? Eu cheguei na igreja esbagaçado, esfracassado, podre de... sem fé alguma e... Onde você conheceu a igreja? Eu conheci a igreja através do pastor Bemerval, ali do lado do terminal rodoviário. Estava ali passando por uma angústia, foi quando eles apareceram, né? Pra fazer o trabalho social que eles fazem. E naquele momento ele... Ele se identificou que era pastor. Aí eu pedi, né? Que ele orasse por mim naquele momento. Que a vontade que eu tinha era de me jogar debaixo do trem, né? Acabar com a vida, porque já não tinha mais sentido. E naquele momento que ele orou, aí... Eu já senti força nas pernas pra levantar. Aí ele fez o convite pra mim, que eu viesse na igreja no domingo. E no domingo eu vim. E foi a porta do meu sucesso. Foi a entrada do sucesso. O que mudou? 80% da minha vida já mudou, bispo. 80%. Quando você diz que você estava... Como ele disse que estava destruído, né? Completamente destruído. Você está dizendo, eu estava desempregado? É isso? Estava desempregado? Sem sonhos? Sem projetos? Sem vontade de viver? Porque você disse que estava pensando em dar cabo à vida? Sem vontade de viver? É tudo isso? Tudo isso. E no domingo que eu cheguei aqui, eu pedi que ele orasse por mim. Pus meu nome no livro de oração. E aí, é que nem o senhor fala, né? Não adianta pedir e não ter fé. A gente tem que ter fé e mostrar que a fé... Sem tudo que a gente põe em fé, as coisas funcionam. E foi isso que eu pus em prática. E graças a Deus. A única coisa que eu tenho pra dizer pro senhor é o seguinte. Eu tinha uma ação judicial desde 2005. Desde 2005 eu estava com esse processo na justiça. É um problema com o banco. E a semana passada o advogado me ligou pedindo a conta pra poder repassar um valor de 57 mil reais que o banco tinha passado a mão tirando de mim, né? O advogado me ligou pedindo que eu passasse a conta pra que o banco repassasse esse dinheiro de volta. Fui abrir uma conta imediato, enviei pra eles. O dinheiro tá na conta. Agora, porém, eu tenho que esperar uma... Eu tenho que ir na Receita Federal, né? Prestar conta por isso e aquilo outro. Mas é só bênção, pastor. É só bênção, é só alegria, vontade de viver, vontade de estar na igreja. Não vim ontem porque eu tava desempregado. Mandei um currículo pra empresa. A empresa me ligou, fiz entrevista. Era pra mim começar a trabalhar amanhã. Ontem, no sábado, às 6 horas da tarde, a chefe me ligou. A supervisora, a chefe. Perguntando se não tinha como eu começar ontem. Eu falei com todo prazer. Arrumei de manhã cedo e fui. Era pra mim vir pro culto. Eu não vim pro culto porque fui trabalhar. Então, era pra mim começar amanhã. Já anteciparam. E Deus prosperou na minha vida. E eu já comecei a trabalhar. E graças a Deus, é só bênção, é só alegria. E, assim, hoje... É a maior vontade que eu tenho. É o meu sonho, é estar aqui dentro. Já falei com os meninos. Me ajude. Me ajude em oração. Eu quero que ore por mim. Meu nome tá aí. O nome dos meus filhos tá aí. Eu quero que vocês orem por mim. Porque a oração tem poder. A mesma coisa que a palavra tem poder, a oração também tem poder. Então, se vocês orarem por mim, mais forte eu vou ficar. Que é pra gente poder cantar a vitória junto. E a obra vai ganhar mais um membro. Vai não, já ganhou. Mais um membro. Já tô participando do trabalho com o pastor Bemerval também, no sábado. Que foi de onde ele me tirou. E é só alegria, né? Sabe o que é esse trabalho ou não? O que ele tá dizendo? O trabalho dos moradores de rua. Tá? Esse trabalho que ele tá dizendo é fruto do trabalho dos moradores de rua. Hernandes, tá feliz, fortalecido, abençoado e pra aquela vida nunca mais. Hoje, o que eu tenho pra dizer, que nem no sábado mesmo eu fui atrás de um pessoal, né? Pra poder servir a alimentação lá na praça. O que eu tenho pra dizer hoje pra qualquer um que tá aqui dentro, que tá com a mente fraca ainda, que não ainda abriu a mente, que não ainda deixou a palavra entrar no seu coração, é que ouça a palavra que sai daqui desse altar, porque é palavra de poder. Foi o que eu fiz. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei e vim por vim. Eu vim e cheguei aqui no domingo, falei, vou lá ouvir mais uma conversa, mais uma lorota, bem assim, mais uma lorota. Mas eu me enganei, que quando eu saí daqui, eu ia sair daqui impactado, com a palavra. Entendeu? E desse domingo que eu vim, foi maravilha, foi benção. E não pretendo sair daqui mais nunca. Tchau, tchau, tchau.